Quer entrar no ritmo da música pulando corda? Então calça seu tênis, pega sua corda e vamos juntas! Olá, eu sou a Priscila Toledo, fisioterapeuta, especialista em medicina integrativa e tenho como estilo de vida o pular corda. Hoje eu vou ensinar pra vocês quatro movimentos diferentes que dá pra você associar a várias coreografias, a vários ritmos musicais. E antes da gente começar a dar os nossos pulos, eu peço pra que você deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal pra não perder os próximos treinos. Primeiramente, vamos preparar o nosso corpo fazendo alguns exercícios simples de mobilidade. Pega aí o seu colchonete, deixa sua cordinha do lado e vamos juntas! Vamos sentar no tapetinho, apoia a mão atrás do seu corpo, deixa os joelhos flexionados e você vai levar o joelho na direção do chão. Vai e volta pra cada lado. Acabando! Acabou aqui, agora nós vamos ficar ajoelhada. Joelho 90 graus, você vai lá na frente e volta. Bota a mão no joelho, bota a mão aqui no quadril, vai e volta. Sente alongando a região do quadril. Aqui você vai estar mobilizando tornozelo, joelho e quadril. Vamos trocar de perna, ajoelhou. Joelho 90 graus, apoia a mão no joelho, a outra mão no quadril, vai e volta. Coluna sempre retinha. Tá acabando. E pra finalizar os nossos exercícios aqui de mobilidade, ficaremos em cócoras. Vamos afastar aqui o tapetinho. Abriu os dois pés na largura dos ombros, agachou, encaixa o quadril, cotovelos na região dos joelhos. E sente esticando. Respira fundo. Mais um pouquinho. Eu amo esse exercício. Ele é muito relaxante. Não só pro quadril. Pra lombar também, principalmente pra lombar. Subiu devagarzinho. Pega a sua corda. E você já sabe, né? Eu quero que você dê o play na sua TV e me deixe aí de ladinho pra treinarmos juntas. Assim, ó. Uma do lado da outra. Antes de eu dar o play aqui no nosso treino, eu vou ensinar pra vocês o que vamos fazer nos próximos 10 minutos de treino. que é o pulo simples. Que é o pulo simples. Simples. Boxeador. Elevando os joelhos. E o cruzado. cruzando os braços. Cruzando os braços à frente. Tá bom? Vou fazer de lado pra ficar mais claro aí pra vocês. Pulo simples. O pulo simples. Boxeador. Elevando os joelhos. E o cruzado. Cruzando os braços à frente. Vamos apertar o play. Tá preparada? Pega aí a garrafinha de água. Pra que nos descansos, nas pausas, a gente se hidrate. Preparada? Vou apertar aqui o play. E a gente vai começar um minuto fazendo o boxeador. Deu um minuto? A gente vai descansar 30 segundos. E no descanso, lembre-se. Sempre em movimento. Tá bom? Só pra lembrá-las de que quando a gente tá descansando, se a gente ficar muito tempo parada, o nosso corpo não tem entusiasmo pra continuar alguma atividade. Então, se tratando de uma atividade aeróbica e de uma intensidade moderada, é importante a gente estar sempre mantendo o movimento. Tá bom? Vamos lá? Vou apertar o play. Começamos no boxeador. Um, dois e... Boxeador. Só o boxeador. Um lado e pro outro. Vou virar de lado pra vocês verem o movimento. Hoje o treino tá bem legal, hein? Fica comigo aí até o final. Porque hoje tá legal. Respira e descansa, balançando os braços. O próximo é o elevando os joelhos, tá? Esse movimento aqui. Pode fazer assim. Pode fazer quicando com o pé lá embaixo. Não tem problema. O importante é elevar os joelhos. Respira. Movimenta. Em três. Dois. Só elevando os joelhos. Se cansar aqui, ó. Pula. Dois pra cada pé. Não tem problema não. Pode fazer direto. Descansa. Cansei. Faz dois pra cada pé. Descansou. Faz o movimento normal. Se tiver muito rápido, desacelera. Cansei, gente. Vocês. Respira. E balança os braços. O próximo, a gente vai fazer uma junção. do pulo simples e o cruzando a frente. Meu Deus, que eu cansei, viu? Já comecei a suar. Serão três pulos simples. Dois pulos cruzando a frente. Haja fôlego, hein? Três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Simples, simples, simples. Cruza, cruza. Sempre. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. 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 Misericórdia Senhor! Agora a gente vai fazer uma combinação, mix. 4, 4, 4. 4 pulos simples, 4 pulos. Boxeador, 4 pulos. Elevando os joelhos e 4 pulos cruzando a frente. 7, 6, 5, 4. Tudo de 4, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eleva! 1, 3, 1, 2, 3. De novo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De novo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. De novo! Respira! E a gente agora vai repetir essa mesma combinação. Vai no seu ritmo, tá? O importante é a quantidade de saltos. 4 saltos simples, 4 boxeador, 4 elevando os joelhos e 4 cruzando os braços à frente. Meu Deus! Meu Deus! Jesus Cristo! 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai na velocidade de vocês. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá acabando! Aguenta firme! Misericórdia, hein? 30 segundos. Agora a gente vai reduzir para dois movimentos. Calma aí. Bebe água e de vocês. Dois pulos simples. Dois pulos boxeador. Dois pulos elevando os joelhos. E dois pulos cruzando os braços à frente. 3, 2, 1. 2, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vixe, eu fiz uma petequeira da nada. 1, 1, 2. De novo. Minha Nossa Senhora da Abadia. Errei feio. Errei de novo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Errei de novo. Vocês percebem aí, né? Que eu erro muito. Erro. Isso tudo é questão de treino. Conforme a gente vai treinando, os movimentos vão ficando no automático. E aí fica bem legal, porque a gente coloca vários tipos de músicas e a gente consegue acompanhar. Em 8 segundos. A gente vai repetir a sequência. 2, 2, 2, 2. Nem bebi minha água, mas tudo bem. 2. Acertei! Errei. Poxa vida. De novo. 1, 2. 1, 2. Acertei! Acertei, ó. E errei. Simples. 1, 2. Boxeador. 2. Eleva os joelhos. 1, 2. 1, 2. Simples. Boxeador. Eleva. Cruza. Simples. Boxeador. Eleva. Cruza. Treino concluído com sucesso. Bebe a água de vocês. Respira. Gente, eu derreti. Olha, tô derretida. Aqui em Brasília, tá um calor danado. Sabe aquele mormaço? Começou a chover e aí começa a ficar bem úmido. Não é uma umidade espetacular. Mas é uma umidade que, pro brasiliense, é complicada de lidar. Tá, vamos lá. Deixa a cordinha de vocês do lado. Respira fundo. Dá uma caminhadinha. Balança pra um lado e pro outro. Pro coração desacelerar. Respira fundo. E vamos preparar o primeiro alongamento. Gente, eu tô derretida. Mão direita. Pegou o pé esquerdo. Puxa atrás. Respira. Sente alongando a coxa. Mão esquerda. Pegou o pé direito. Respira. Se quisesse apoiar na parede, num banquinho, na cadeira. Vamos ficar de cócoras. Abriu os pés na largura dos ombros. Desceu. Apoiou os cotovelos nos joelhos. Palma da mão com palma da mão. Alonga bem o corpo. Sem tirar o calcanhar do chão. Respira. Respira. Ai, esse aqui é muito gostoso fazer. É muito bom, né? Fala sério. Coloca aqui pra mim nos comentários quem é que gosta de fazer cócoras. É ótimo esse exercício. É um dos mais completos. Vocês sabiam? De mobilidade, alongamento. Soltou aqui os cotovelos e vai esticando as pernas. Alongando e deixando os braços caírem. Estica bem o joelho. Pega no joelho e vai descendo as mãos. Lá na canela. Desceu. Se não conseguir pegar no chão, fica só aqui mesmo, tá? Ou pode abrir mais a perna e aí desce mais. E sempre com a perna esticadinha. Subiu devagarinho. Gente, olha isso. Choveu aqui. Olha. Parabéns pra você que ficou aqui comigo até o final. Te espero no próximo treino. E coloca aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa sequência de exercícios. E qual é a sua maior dificuldade em pular corda.